Olá, estou aqui para mais um vídeo da série Andrei Responde. E hoje a gente vai falar sobre fortalecimento para a corrida. Bem, a gente solicitou os nossos seguidores, a galera que confia na gente, para que enviessem suas principais dúvidas sobre o fortalecimento para a corrida. E dentro dessas tantas dúvidas que o pessoal mandou, foram várias perguntas. Valeu, galera, muito obrigado por enviar, tá bom? A gente selecionou as mais comuns, a que repetem mais vezes, beleza? E acabou ficando um pouco grande. Então a gente separou em dois vídeos. Esse é o primeiro. Se o segundo ainda não apareceu aqui, se liga no canal. Vai lá, se inscreve, liga a notificaçãozinha para que você fique ciente de quando sair esse novo vídeo, beleza? Ah, e nesse vídeo eu vou explicar... Cara, eu acho que é a mais corriqueira. Se existe algum exercício fundamental e essencial que eu não posso deixar de fazer para fortalecer meu corpo para a corrida. Se liga aqui no finalzinho e eu vou responder sobre ele. Vamos lá então as perguntas. O Vinícius, ele mandou a seguinte pergunta. Qual a frequência que devemos treinar no fortalecimento? Intercalando com os treinos de corrida. Vamos lá, Vinícius. Bem, gente, essa questão de quantas vezes treinar na semana depende principalmente... Você já deve ter visto eu falando que tudo depende de quem eu sou e aonde que eu vou. Vai depender de em que nível você está e onde você quer chegar. Qual o tempo desse planejamento. Quanto tempo disponível você tem por semana para fazer esse treinamento. Então, essa questão ótima de quantas vezes treinar na semana de tal maneira ou tal maneira vai depender da sua individualidade. Beleza? A gente não pode fechar o negócio e botar ali um cimentinho aqui, a receita de bolo, né? A gente não tem uma receita. A gente tem que entender a necessidade do seu corpo para esse fortalecimento e a necessidade para a sua prova. Seu objetivo alvo e o seu tempo disponível para isso. Porque não adianta eu falar para você que você tem que treinar cinco vezes na semana se você não tem esse tempo disponível para treinar cinco vezes na semana. E da mesma forma, se você não tem esse tempo disponível para treinar, também às vezes fica difícil de atingir o seu objetivo como você traçou. E por isso que é muito interessante você saber quem você é e onde você quer chegar e traçar esse meio do caminho. Até mesmo para você não se perder nesse objetivo, não fazer um objetivo irreal e acabar no meio do caminho. Ou até mesmo, principalmente no final, se frustrando porque não atingiu aquele objetivo. Então, voltando aqui à pergunta do Vinícius, de qual a frequência que devemos treinar fortalecimento intercalando com os treinos de corrida. Eu boto basicamente que são duas vezes na semana, ok? Para você dar esse estímulo da força para trabalhar a estabilização das suas articulações e tudo mais. A outra pergunta que temos aqui é do Lucas. Devo treinar fortalecimento para a corrida com menos repetição e mais carga ou mais repetição e menos carga? Vamos lá, Lucas. Tudo depende também. Vocês vão acabar ficando com raiva de mim porque eu vou falar depende um monte de vezes. Mas, infelizmente, é assim que ocorre. Beleza? Então, depende do momento do seu treinamento. Se você vai treinar mais força com menos repetições e mais carga, ou se você vai trabalhar um pouco mais a resistência muscular. Que aí é um pouco mais de repetição e menos carga, tá? Isso tudo vai depender muito do momento do seu treinamento. É interessante você trabalhar mais força no começo do seu planejamento. Você trabalha a força para ter uma melhor ativação da sinapse, para você ter um melhor recrutamento das suas fibras musculares. Beleza? Isso vai ajudar muito o treino de força pura, que seria ali justamente menos repetição e mais carga. Mas também tem um certo período do treinamento que você pode trabalhar com menos carga e mais repetição. Beleza? Então, vai depender do momento do seu treinamento. Tenta botar um pouco mais de força no início do seu planejamento e um pouco mais de resistência mais para frente. Mas lembre-se, isso tudo vai depender do planejamento total do seu treinamento. Vamos à próxima pergunta aqui agora da Valéria. Vamos lá, Valéria. Fiz academia durante oito anos e comecei a correr há um mês. Porém, me canso muito. Isso tem a ver com fortalecimento adequado? Bom, Valéria, vamos lá. A questão do cansaço é, de uma forma geral, a falta de condicionamento físico. E condicionamento físico para a corrida em si. A corrida tem a exigência muscular, beleza? Que você vai trabalhar os seus músculos e tudo mais. E a questão da exigência cardiovascular. Transporte de oxigênio, captação de oxigênio e tudo mais. Para você passar energia para o seu corpo como um todo. Então, você tem a questão que eu diria que é a fadiga periférica, que seria a parte muscular. E a fadiga central, que seria a parte do coração, do pulmão. Essa parte do bombeamento da transferência de energia. Porque, no seu caso, como você fez musculação durante oito anos, você pode ter uma questão da periferia mais fortalecida. Então, a fadiga muscular em si, em tese, não seria por conta das suas pernas, que não aguentam o exercício. Você poderia estar se cansando por causa de uma falta de condicionamento cardiovascular. Poderia, não sei se é o caso. Porque também, que tipo de musculação foi essa que você fez durante oito anos? Será que foi uma musculação adequada para a corrida, que te ajudava nas demandas da corrida? Entende? Isso também é importante ser observado. Que tipo de fortalecimento você fez? Você tem um corpo forte, mas um corpo forte para a corrida? Para aquele movimento repetido várias vezes? Isso é interessante de ser pensado, tá, Valéria? Deixa eu ver se eu deixei. Canso muito. Isso tem a ver com fortalecimento adequado. Ah, sim. E o fortalecimento adequado, justamente, é essa questão de certinho. Quais são os músculos que você está trabalhando para a sua atividade? Você está trabalhando de uma forma geral a musculação? Ou você está trabalhando de uma forma específica para a corrida? Isso é muito importante e vai influenciar, sim, no seu desempenho. Vamos agora à pergunta do Ronildo, que eu achei bem interessante. Correr antes de fazer exercícios de fortalecimento, é viável? Sim, Ronildo, é muito viável. O viável e o inviável depende muito do seu objetivo, beleza? Se é interessante ou não é interessante. É viável? Sim, é possível você fazer, sim, a corrida antes do treinamento de força. E muita gente ainda pratica a corrida antes do treinamento de força, até mesmo como um aquecimento para o seu corpo. O seu corpo está mais preparado para você fazer o treinamento de força. Mas depende de como você vai fazer a intensidade e o volume desse treinamento antes do treino de força. Porque se você fizer um treino intervalado, muita potência, ou então um treino longo demais, você vai chegar cansado para fazer o seu treinamento de força. E você não vai conseguir desenvolver o que você está querendo desenvolver no seu treino de força. Tudo depende do que você quer com esse treinamento, beleza? Mas é viável, sim, você colocar uma corrida antes do seu treinamento de força. Beleza? Vamos à pergunta, então, a pergunta de ouro do nosso vídeo. Quem enviou foi o Rafa, mas foram como a gente falou. Como eu falei, né? Foi a grande maioria da dúvida, né? De forma geral. Que é... Qual o principal e mais indispensável tipo de exercício de fortalecimento para a corrida? Bom, a gente tem que entender como bípedes que o principal exercício que a gente tem que ter é um exercício para a gente nos manter em pé, certo? O exercício que eu mais gosto, que eu acho mais interessante para essa questão do grupo muscular que a gente vai trabalhar, e de certa forma um dos mais completos para isso, é o agachamento. É o agachamento, que a gente vai trabalhar a articulação do quadril, a gente vai trabalhar o joelho, a gente vai trabalhar tornozelo, a gente ainda trabalha a estabilização do tronco, o corpo, o equilíbrio do seu corpo como um todo. Então, o agachamento, para mim, é um exercício primordial e básico para a corrida. Então, para o nosso dia a dia, beleza? Para a sustentação do seu corpo. Existem inúmeros agachamentos. Agachamento com a perna aberta, agachamento de uma perna só, agachamento com salto, agachamento com perna fechada. Diversas formas. E essas diversas formas são interessantes de serem trabalhadas, beleza? Mas se for para falar um tipo de exercício, é o agachamento. Peso livre, tal, tranquilão, básico. Depois disso, você pode ir evoluindo esse agachamento para outros lados. Mas esse, com certeza, para mim, é o primordial. Diria que é a mãe dos exercícios. Se o seu foco com fortalecimento, com a musculação, é justamente o objetivo da corrida, a finalidade de correr, de trabalhar a ativação muscular, de ter um ajuste da sua postura, de ter uma melhor resistência muscular localizada, você tem que fazer isso de uma forma direta. Você tem que entender quais são os exercícios que você tem que fazer e por que você está fazendo aqueles exercícios. Se você quiser saber quais exercícios você pode, que você deve executar para melhorar a sua corrida, saiba que na metodologia Corrida Perfeita você vai encontrar diversos deles. E se você quiser saber um pouquinho mais, clica no link que está na descrição desse vídeo, que lá você vai ter acesso, de uma forma gratuita, a alguns exercícios que a gente separou especialmente para você. Então valeu galera, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, para que vocês melhorem a corrida de vocês, para que vocês saibam um pouco mais, lembrando sempre que é compartilhando conhecimento, que a gente fomenta o saber. Então se você sabe de alguma coisa, se você quer saber mais, exponha seu ponto. Se você quer saber mais, pergunte também. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha e vamos nessa. Compartilha com o pessoal, vamos compartilhar a informação e vamos lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e vamos que vamos. Bons treinos!